Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, como todo mundo sabe, e no vídeo de hoje eu vou analisar, dar os meus comentários pro clipe, primeiro clipe, primeiro MV, music video, do meu amigo Magister, que está estreando agora como cantor. Ele é brasileiro, né, a música é em português, eu vou legendar, né, porque eu tenho bastante seguidores na Latina América e na Ásia, e eu espero que depois desse vídeo vocês também possam ver o vídeo oficial e apoiar bastante ele, porque ele está começando, né, precisa do apoio e é muito bom. Claro, está começando, pouco a pouco a gente vai melhorando, tanto em vídeo, tanto em áudio, em todos os fatores, né, gente. E quando, e eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal também, eu vou deixar aqui embaixo, porque quando bater 100 inscritos e mil visualizações no clipe, ele vai soltar a versão dance, que eu quero aprender a coreografia pra dançar também, né, gente, porque está muito bom. Mas, sem muita enrolação, vamos ver. Vou analisar aqui o clipe dele, que eu já assisti, pra ser sincero, mas agora eu vou analisar e falar o que eu gostei e o que eu não gostei, o que eu acharia que poderia ter sido melhor, vamos ver o que eu vou falar aqui na hora. Mas, enfim, vou deixar isso aí, já. Lembrando que no mês passado já tinham saído a versão letra e a gente já tinha visto. Bom, começa com ele sentado numa sala, assistindo, dando play pra começar. Ah, minhas mana Lucas e Douglas, saudades. A Emily e a Bela, lindas, saudades. Conheço todos que estão no vídeo. Bom, a letra fala que ele quer tomar a catuaba e dançar muito, então, por isso que tem a parte de dança e foi gravado numa balada também. Os cenários foram muito bem escolhidos, como se fosse na rua, num lugar que é aberto, lá em São Paulo. Essa parte, junto com os dançarinos, a parte na balada. E a outra parte eu não entendi muito bem. O que eu achei, assim, que poderia ter sido melhor, algumas partes da dança ter um foco, assim, de ir e voltar. O que faltou. Porque aí parece já ser uma parte, uma versão dança, né? Mas foi bem gravado, foi gravado pelo André, também conheço o André. E foi editado pela Cake, também conheço a Cake. E produzido pelo Christopher, o Christopher eu não conheço. O vídeo em si foi... Digamos que tem três locações diferentes. Tem a parte da coreografia, essa é a parte que eu mais gosto. Tomando catuaba, saudades catuaba. Porque aqui nessa... A música em si é bem pegante, fica na cabeça. Eu vou ser sincero, que eu venho... Com... ter... Eu venho cantando ela... Ai, gente, desculpa, tá difícil falar em português. Eu venho tendo ela na minha cabeça e cantando no dia a dia. E assim, o clipe em si tá bacana, tá muito bom. Ah, essa parte. É engraçada. Ele gravou lá no Bar Bufetada, que é um bar que tem lá em São Paulo. Ele tá pedindo... Ele tá pedindo permissão pra poder gravar, porque vai aparecer pessoas. Mas se bem que foi só algumas partes. Como é o primeiro clipe, a música tá muito bem produzida. A batida instrumental. O Christopher é um arraso com isso. Se eu não me engano, ele trabalha com o High Hill, que é um grupo das minhas outras amigas também do Brasil. E o que acontece? A música tá boa. Foi bem gravada. O MV também. O que eu mudaria, o que eu acho que faltou um pouco, foi isso. Que na parte da dança podia ter feito mais alguns efeitos de... Com a câmera, tipo, na hora que tá dançando, ir assim com o zoom pra frente, voltar. Quem sabe tentar algum novo cenário diferente. Mas, como é o primeiro, está muito bom para ser o primeiro. Tem gente que faz coisas piores. Não querendo desmerecer o trabalho de todos eles. Parabéns. Aqui da Argentina estou apoiando muito vocês. E, porém, estou aguardando as próximas músicas. Porque, pelo que eu entendi, pro ano que vem vamos ter um EP com mais algumas músicas. E eu espero que tenham músicas tristes também. Porque adoro músicas tristes. Mas o clipe em si, eu gostei bastante. Pelo que fala da letra, que ele quer dançar, que ele quer beber. Mostra ele bebendo. É isso, gente. Eu gostei de verdade. Ah, outra parte que eu queria falar foi a parte do começo das meninas. Que elas aparecem. Eu não sei se foi cortada do clipe. Que eu achei que depois elas não aparecem mais. E cortaram. E não sei o que aconteceu com as dançarinas do começo. Pensei que depois iria aparecer junto com os outros dois. Não sei. Talvez tenha faltado mais cenas, assim, de carão. Já teve. Que, no caso, teve bastante. Mas, assim, no caso, uma história em si mesmo da dança. Mesmo na parte do carão. Uma história por trás do clipe que, não sei. Junto com amigos na balada, bebendo. Bom. Estou dando meu palpite à minha análise, né? A minha reação. Eu faria sim, né? Quem sabe, Marge, você me convide para ser diretor do seu próximo vídeo. Tenho muitas ideias. Olha só. Tanto que para o ano que vem, eu também estou preparando algumas coisas. Que eu não vou falar agora. Mas, em breve, ano que vem, todo mundo vai ficar sabendo. E é isso, gente. Não tenho muito o que dizer. Gostei bastante. A música, desde que saiu, está na minha playlist do meu celular. Então, eu venho escutado. E agora, depois de ver o MV, várias vezes. E fica na cabeça. Bate, bate, bunda no chão. Vai, vai. Bate, bate. Hoje eu quero ver bunda no chão. Essa parte fica na cabeça. Mas, enfim. Magister, mando um beijo muito forte para você aqui da Argentina. Já passei para vários amigos meus. O meu amigo adora a música. Ele ouve sempre. Já peguei ele ouvindo, cantando. Ele adora a música brasileira. Um beijo também para o Douglas, Bela, Emily e o Lucas. Muita saudade de todos vocês. Eu digo isso porque eu via todos, praticamente, todos os fins de semana na Vergueira. E agora, estando longe, já há três meses, longe. A última vez que eu vi foi um pouquinho antes de eu voltar para a Argentina. Então, eu vou para o Brasil agora, só no que vem. Mas, enfim. A gente vai se reencontrar de novo. E quem sabe, quando eu vá, você esteja gravando o seu novo clipe. E você me ajude para dar algumas ideias. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou deixar o canal dele aqui embaixo. E o link oficial. Eu espero que você possa entrar. Dar muito amor para o Magister agora. Porque ele está começando. E vale muito a pena, ok? Dá like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de reação aqui. E outras coisas. Aqui é um canal muito variado. Falamos de muitas coisas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!